Salve, salve, rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite! Cara, vamos fazer um vídeo falando do Arteta contratando aí os batedores de carteira, né? Contratando os trombadinhas. Cara, é uma pena. É uma pena porque viralizou apenas essa parte. Mas na matéria aqui dos bastidores tem tanta coisa interessante, cara. Tanta coisa pra gente aprender, mas o que viralizou foi apenas aí o exercício, né? Que o Arteta fez com os jogadores, rapaziada. Nessa matéria mostra muito a mudança que ele trouxe, a mudança de estrutura ao redor dele. Muito do clube hoje é pra ele. Ele tem muito poder no Arsenal. Até a forma que as coisas acontecem no Arsenal foi mostrada na matéria. A gente vai ver aqui, eu separei as principais coisas. A gente vai comentar, belezinha? Lembrando, deixa o like e se inscreve no canal. É nóis, rapaziada. Vamos lá, ó. Claridade sobre a política de transferência. Treinando com intensidade e não volume. Contrário da época do Wenguer. O Wenguer gostava de muito volume. E é que falando do pickpockets, né? Pickpockets, rapaziada. É os trombadinhas. Os caras que batem carteira. E labradou o cachorro é porque, de vez em quando, o Arteta, quando tinha espaço no calendário, gostava de fazer ali uns experimentos sociais e de diversão. Trazer um cachorrinho ali e tal. Um almoço com a família da rapaziada. Apesar dele ser um cara muito obcecado, o ambiente do Arsenal hoje é descrito como ultracompetitivo. E essa mentalidade de ultracompetição, às vezes você precisa de uma válvula de escape, de um ambiente mais divertido. E o Arteta, quando tem espaço no calendário, ele gosta de trazer e fazer algumas coisas ali divertidas, né? Aí fala, ó. A ausência de Yes Man na sua comissão técnica. O que é o Yes Man? É os caras que só falam assim. Ah, o Arteta fala assim. Não. De vez em quando tem uns quebra-pau, velho. Ele com a comissão técnica dele, porque os caras questionam, os caras mostram. Ó, Arteta, talvez isso aqui seja melhor. Existe discussão. O Arteta não quer, obviamente não quer ninguém, ultrapassando a autoridade dele. Na matéria isso deixa muito claro. A autoridade máxima ainda é ele. Mas ele quer ser questionado, ele quer visões, ele quer que os caras participem, né? E fala, tipo assim, ó. Melhorando a atmosfera no elenco e no estádio, né? É assim que o Arteta reconstruiu o Arsenal. Vamos lá, rapaziada. Eu separei aqui as principais partes. Vamos lá, rapaziada. Já separei logo a parte aqui dos... Dos... Dos batedores de carteira, né? Aí fala, ó. O jantar dos jogadores, o treinador do Arsenal, do Arsenal, ele contratou um time secreto, né? De pickpockets, né? Que é os batedores de carteira. Gente, ó. É uma brincadeira, tá? É uma brincadeira. Ele levou o Rio de Janeiro até o pessoal. Uma brincadeira, uma brincadeira. Eu tenho calma, entendeu? Aí fala, aí tipo assim, ó. No final do jantar, o Arteta se levantou e pediu para o time esvaziar os bolsos, né? Vários jogadores estavam com... Faltando itens, né? Itens valiosos, né? A ideia era ensinar o elenco a importância de estar pronto, alerta e preparado. Em todos os momentos. Em todos os momentos, você tem que estar pronto, né? Porque ele contratou aí um time de batedores de carteira, né? Aí fala, ó. O Arteta é um cara que vê cada ocasião uma oportunidade de aprendizagem e desenvolvimento. Toda ocasião, uma oportunidade de aprendizagem e desenvolvimento, né? A sua influência é percebida em todas as dimensões do Aston, né? O Aston está construindo um time de acordo com as especificas... Específico para o Arteta. Específico para o Arteta, né? E que é moldado no seu espírito competitivo, né? A sua obsessão de melhorar é contagiosa. Sua obsessão de melhorar é contagiosa. É uma mentalidade que se alastrou pelo clube. Melhorar, é obcecado, detalhes, competição, vencer, entendeu? Ele apenas quer vencer. Eu acho que o resumo do vídeo é... O Arteta apenas quer vencer. Aí fala, ó. Ó, o que eu falo da estrutura, rapaziada, ó. 2020, adicionaram o Tim Lewis, né? O Tim Lewis, né? Ele agora é um vice-presidente. O Lewis é um cara que dá suporte para o Arteta e faz a ponte do Arteta até os donos. Ele é o cara que faz a ponte. Porque o Arteta, gente, tem que... Gente, o Arteta tem que treinar o time, né? Tem que estar focado no CT, né? Então tem que ter um cara ali para fazer a ponte com os donos, né? Aí fala, ó. Falando de janeiro de 2020, ó. Que ele quase caiu, né? Ó, mas a paciência deles foram recompensadas. Porque o Aston teve paciência com ele, cara. Na época, estava pegado, né? Aí fala da ótima relação que ele tem com o Edu, né? Que foi promovido justamente para dar suporte para o Arteta, né? Aí fala que o Richard Garlick tem sido um cara muito importante no processo porque ele que consegue lidar com os pequenos detalhes das negociações e das conversas contratuais, entendeu? O Richard Garlick, né? Não é só o Edu, não. Aí, ó. Esse time, esse time está sob a supervisão do Josh Krohnke, né? Um dos donos, né? Tem essa estrutura. Edu, Garlick, T. Lewis, Arteta e, obviamente, um monte de gente, né? Ali, a parte dos funcionários. Todo mundo está sob a supervisão do Josh Krohnke, né? Que é um dos donos, né? E é o cara que comanda ali, né? Transferências. O Arteta é envolvido de forma pesada no recrutamento, no processo de recrutamento, né? Ele e o Edu têm a última palavra em todas as transferências do time principal. Todas as transferências, o Edu e o Arteta têm a palavra final. Até, às vezes, o Edu é o cara que convence o pessoal. Por exemplo, o Calafiore foi o Arteta que convenceu o pessoal a contratar o Calafiore. O processo padrão, ó. O processo do padrão do Edu é aquela coisa. O Edu, junto com os scouts, analisam e preparam uma lista de alvos. Aí, o Arteta é provido ao Arteta vídeo, estatística, né? E que também circula na comissão técnica do Arteta, né? A coisa mais importante que o Arteta trouxe para o processo de recrutamento é claridade. Entendeu? É claridade. Claridade, entendeu? Claridade. Tipo assim, ó. Eu tô procurando isso, ó. Até falo, ó. Ó. A parte específica, né? Os parâmetros. Os parâmetros que o Arteta quer em um jogador são, claro, ó. Ele traz coisas, ó, que não são negociáveis. Eu quero isso no jogador e acabou. Entendeu, ó. Então, ele traz um escrutínio, um detalhe. Ó, o Edu e os scouts. Eu quero isso em um jogador, entendeu? Aí fala, ó, obviamente, de forma crucial, o Arteta comprou a ideia do clube, ó, de apostar em jovens, né? Jovens, é... Tem vários aí, né? O Martinelli, o Fábio Vieira. Ele conseguiu também trazer saliva. Nem todo mundo foi o Arteta que trouxe, né? O Odegaard foi o Edu que trouxe, né? Emprestado, depois ficou, né? Então, o Arteta também... Aquela coisa, o clube comprou a ideia do Arteta e o Arteta também comprou a ideia do clube. Por isso que funciona tão bem, né? Treinamentos, ó. Com o Mikkel, o treinamento é mais intenso. E é isso que faltava por um longo período, né? Aqui ele fala, na matéria que eu não separei, que na época do Wenger era muito volume. Os treinamentos do Arteta é intensidade, preparação, intensidade, intensidade, intensidade. E trabalhar, amigo. E trabalhar, né? Comissão técnica, né, ó. Aí tem lá, ó. Quando o Arteta assumiu, ele era o treinador mais jovem da Premier League. Agora já tem gente, né? O McKenna, o Rusle, o Seu Marte, o Iraola, o Guerinho Neal, né, ó. São todos mais jovens que o Arteta, né? Pra você ver, ó. Quando o Arteta assumiu, ele era o mais jovem, né? Aí fala, tem, ó. O Indaki Canha, o treinador de goleiros. O principal assistente, que é o Albert Stuyvenberg, né? Aí tem o Carlo Cuesta, que é outro auxiliar. Aí tem o analista aqui, o Miguel Molina. Tem o Hussein Issa, que é o ataque, o treinador de ataque. O de bola parada, né? O Nicolas Juve, que é muito famoso, né? São todos da mesma idade do Arteta. É uma comissão técnica bem jovem a do Arteta, né? Até o cara fala aqui, ó. Eu acho que ele selecionou a gente, porque nós não somos o cara que fica só falando assim. A gente questiona, né, ó. Aí fala que, tipo assim, ó. Já teve fricção, já teve discussões intensas, mas a lealdade é... A lealdade ao grupo é o que importa, entendeu? E o Mikel, ó. E o Mikel quer sempre que a melhor ideia vença. O Arteta sempre quer que a melhor ideia vença, né? Então, cara, ele fala que, tipo assim, ó. É... Tá cercado das melhores pessoas. O Arteta trouxe muito isso, né? Cultura, né? O Arteta também mudou muito a cultura, né? Ele fala que ele tá reconectando os jogadores com a identidade do clube. Ele remodelou ali, fez reformas, colocou imagens de momentos históricos do Arsenal, entendeu? Trazer realmente ali uma identificação, né? Realmente fazer os jogadores correrem pelo escudo, né? Aí fala, ó. É, ó. Tá aí, fala aqui, ó. Ultra Competitive Environment. Um ambiente ultra competitivo. Mudança-chave, né? Aí fala, ó. Quando a gente chegou em 2020, eu acho que faltava isso um pouco, né? Ó. Aquela coisa. É a mentalidade de sempre tá dando 100%, ó. Em cada ação do treino. Ultra Competitivo. Mentalidade de tá sempre dando 100%. O Arteta foi muito importante pra isso, né? Aí fala, né, ó. Mais Competitivos. Treinamentos, ó. Mais Competitivos. Mais Intensos. É muito foco na parte tática e técnica. Né? Motivação. Então, tudo isso torna um time mais completo, né? Aqui fala, ó, né? Que o Arteta é uma figura muito intensa. Mas que de vez em quando, ó. Tem uns eventosinho lá, ó. Tem, ó. Um churrascozinho lá. Uns jantar, ó. Que convida a comissão técnica, ó. Family Meals, né, ó. Tinha uma galerinha lá. Um ambiente mais leve, né? Durante lá o título, né? Teve uma viagem pra um spa. Um spazinho. Tem um spazinho, entendeu? Um spazinho, uma brincadeirinha lá e tal. Uma massagenzinha, né? Pra relaxar. É? Aí fala, ó. Detalhes. A obsessão do Arteta por detalhes, cara. Ele literalmente, ele não deixa nada descoberto, né? Aí ele fala, ó. Ele quer restaurar o Arsenal às suas antigas glórias. Entendeu? Aí fala que, tipo assim, ele mudou. Ele colocou mais treinamentos no Emirates. Porque ele queria colocar na mentalidade dos jogadores que eles estão jogando pra defender o campo deles. A casa deles. Então ele quer mais identificação com o Emirates pra realmente ter o senso de que eles, ó. Vocês estão defendendo algo a mais. É o campo de vocês. A casa de vocês, né, ó. Home ground, né, ó. Você ter o senso que você é dono da casa, né? Aí fala que o Arteta já expressou preferência nos uniformes mais pretos, né? Porque passa um ar de mais intimidante, né? Mais intimidador, entendeu? Aí fala aqui, ó. Ele apenas quer ganhar. Ele não se importa se ele tem que cavar profundamente e mudar a comissão técnica. Mudar jogadores. É tudo sobre vencer e fazer a melhor melhora possível. É sobre vencer, 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 ó. Ele apenas quer ganhar. He just wants to win. Esse é Mike, o Arteta. Ele apenas quer ganhar. Belezinha? Então ele vai trocar jogador. Vai trocar comissão técnica. Pra trazer a melhor melhora possível. Tamo junto.